Agora é oportunidade. Agora é Manuela. Manu! Quem está sem emprego há bastante tempo tem pressa. Quem teve que fechar e tem que correr atrás do prejuízo também. Pra gente que tem fome de inovação e sonha com uma cidade com mais oportunidades, agora é hora de criar uma economia sustentável. Onde todas e todos façam parte de um grande movimento pela geração de trabalho e renda. Vamos começar com um programa de microcrédito para ajudar quem tem seu pequeno negócio, como um mini mercado, um salão de beleza ou oficina e as micro e pequenas empresas. E suspender o aumento do IPTU de 2021 para indústria, comércio e serviços. A Prefeitura vai priorizar a compra de produtos dos fornecedores locais, que estão em todos os bairros da cidade. A gente precisa de uma administração que busque saber o que a comunidade precisa. É assim que vamos recuperar o emprego em Porto Alegre. Não vou conseguir parar de rir gente, desculpa. Eu esqueci de andar.